Mais uma semana de trabalho nos personagens, só para dar um pouco de contexto, caso você tenha chegado nesse vídeo por acaso, você não seja um dos alunos matriculados no curso que eu estou dando. Eu estou ministrando as disciplinas de criação avançada e atuação e expressão do curso de jogos da PUC Minas, e eu estou produzindo esses dois personagens como referência para o conteúdo da matéria. Então assim, eu estou produzindo uma série de vídeos, essa aqui, sei lá qual parte que é, só para uma espécie de consulta. E se você está acompanhando, você sabe que semanalmente, antes de começar a trabalhar, eu faço essa espécie de videolog, em que ponto que eu estou e para onde que eu quero ir. Então aqui, esse personagem, eu realmente não trabalhei muito nele, ele ainda está no Hi-Pod. Eu preciso fazer o low pole dele, mas muitas das peças dele foram modeladas com cortes reduzidos, então eu acho que muito vai ser só tirar os modificadores, fazer o encaixe e voltar. Mas eu não estou tratando ele como prioridade, porque esse personagem atende as duas disciplinas, e ele está mais avançado, então o meu plano é tentar terminar a parte de UV, começar e terminar, fazer o UV desse personagem e começar a fazer os Bakes. Eu nunca sei o que vai dar tempo de fazer durante o fim de semana, então a meta é fazer o UV e, se possível, fazer os Bakes. Então eu começo com um tópico de cada vez. E só se tiver realmente muito, for muito rápido ou muito fácil de fazer, porque eu nunca sei quanto tempo que eu vou gastar nas coisas até fazer, aí eu penso em fazer o low pole desse outro personagem aqui. Mas se eu fizer o processo inteiro nesse aqui, já fica registrado para a matéria, então eu ganho uma certa respiração no processo. Então esse é o plano. E aí o próximo vídeo, o vídeo que vem na sequência dele, eu tenho feito geralmente um time-lapse com o que eu produzi na semana e um resumo do que eu achei interessante, se teve alguma coisa interessante. E na sequência do time-lapse eu coloco os vídeos que eu gravo na íntegra, sem corte, mostrando o processo inteiro. Semana passada eu tentei manter o microfone aberto, eu vou ver se eu tento fazer isso de novo do mesmo jeito, mas isso varia muito de como que está o som aqui na vizinhança, o microfone aberto. E esse final de semana tem poda de árvore onde eu moro, então vai ter serra elétrica o dia inteiro, motosserra o dia inteiro, então talvez eu não grave o áudio por causa disso. Aí você fica sabendo se os vídeos aparecerem todos sem áudio. Nesse final de semana o intuito era realmente gravar, mas depende de como vai estar a barulheira durante o fim de semana. E no mais, é isso que eu queria estabelecer, a meta do fim de semana e vamos produzir. E no mais, é isso que eu queria passar.